É muito gratificante. Eu sei que quando ela sai d'água, ela sempre quer que eu esteja ali também. Ela sempre pergunta, mãe, você viu aquela onda? Mãe, você vai lá me ver? Mãe, vai lá depois. Sim, eu vou. Então, assim, a família, pra mim, é tudo. Eu movo montanhas. E aí, me conta, como que foi a primeira vez em Pai? No começo eu não tava com tanto mesmo. E agora eu tava com um pouco mais, porque parece que o mar cresceu, só que daí o Dada falou que ele não cresceu. A amarela só secou e daí ficou mais forte. Definitivamente a onda mais forte que eu já sufei na minha vida. Nossa, é muito forte. Sério, Bela? Muito. E ela era muito rápida. Ela já dropa assim. Você nem sabe o que aconteceu e você já tá em cima de novo. Eu tomei umas 10 vacas. Minhas primeiras 10 ondas foram só vacas. E no final ela tava se jogando mesmo, dropando a onda, vacando, querendo entubar. De repente ela não pegou o tubo da vida e saiu. Mas foi assim um momento que o surf dela fez assim. Eu acho que foi uma experiência incrível pro meu surf, que depois que eu saí de lá, qualquer onda que eu surfei depois eu me sentia muito mais confiante. Eu arrisquei, tentei pegar uns tubos. Mesmo assim, só de entrar em pipeline e pegar algumas ondas foi muito incrível. Um portinho bem turista, mas vale a pena. Raleiva é uma cidadezinha, né, daqui do North Shore, que é muito legal. Eu acho que é um lugar que a mãe mais ama, assim, do North Shore. É a cidade mais próxima do North Shore, a mais fácil, né, da gente ir. E todo mundo que fica no North Shore sempre vai lá dar um passeio nas lojinhas, compra umas blusinhas, come um hambúrguer. hambúrguer e isso é muito legal. Essa lojinha aqui é a minha dica de raleiva pra quem tem criança. E tem um monte de fornecedores locais, então tem camisetas com temas aqui do Havaí que você não encontra em nenhuma loja. Essa loja aqui é especial e não é muito turística, assim. Ela é escondidinha. É muito especial. Quando eu tinha a Bela, eu vinha e namorava todas as peças. E dava vontade de comprar tudo. Eu comprei algumas coisinhas aqui pra você. Bela, já passou o tempo, agora é pro Zaya. O Zaya tá sendo educado anti-shopping, entendeu? Ele já entra no shopping e começa a gritar. Aí tu sai, tira na rua e ele para. Tô educando, tô educando. E tem os cheivais, que é uma das coisas que eu mais prefiro de comer aqui na Havaí. Sério? Não, mesmo que é porcaria, só que às vezes. Tipo, uma vez na temporada, assim. É a famosa raspadinha do Brasil. Cansaram do passeio, amor? Sim. Ralei e vai bem legal, né? Nós havíamos alugado 16 dias Um mês. Mas metade em cima, metade em baixo. Quando a gente fez toda a mudança, a gente falou Pô, cara, deixa a gente ficar o tempo todo aqui. Aí ele falou, tudo bem. Só que aí agora a filha dele falou Oh, não, vocês vão ter que mudar. Enfim, vão ter que mudar. De baixo pra cima. Não dá pra reclamar. Porque o visor é mais bonito ainda. E, não quero não, mais um dia de trabalho no paraíso. Enquanto isso, a Belinha tá lá surfando. Na frente tem altas ondinhas, amiguinhos estão ali, brincando. Vai dar um trabalhinho, mas a gente vai lá. Podia ser muito pior, né? Podia estar chovendo. Ah, pelo menos é mais clarinho, ó. Pô, é bonitão esse. Né? Sim. E a Bela vai dormir aonde? A Bela ainda vai arranjar a cama. Olha o visual. Hoje tá ainda assim, daquele jeito. Tá uma azul maravilhosa. Um dia de praia maravilhoso. Altas ondas na frente de casa. Não, tá demais. Bora, vamos correr. Afinal de contas, estamos no Hawaia. E essa casinha era uma maravilha. É, né? Linda. Antes da gente. É, aí a gente chegou. Aí você começa a perceber como é que é agora. Olha isso. Não tem por onde andar, não tem pra onde pisar. Não tem nada. É, aí tralha pra todos os lados. Aqui fora, então, tem um boi bê pendurado ali. E assim, pranchas e mais pranchas. Tá difícil, hein, loira? Pô, mas não dá nem pra reclamar de fazer um trabalhinho desse aí, hein? Coisa mais linda do mundo. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Tase do meu, ao som de um bolero Tase do meu, ao som de um bolero Tase do meu, ao som de um bolero